Que acompanha a TV Assembleia, falamos ao vivo do plenário nesta quarta-feira, dia 14 de outubro e passamos a transmitir a reunião ordinária desta quarta-feira que é conduzida pelo deputado Carlos Henrique, segundo o secretário da Assembleia. Nesse momento vai ser feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas. Um minutinho, por favor. Uma boa tarde a todos. Ata da 52ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 13 de outubro de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h11, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Celise Laviola, 2ª secretária ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior e é aprovada sem restrições. Ato contínuo em atenção à solicitação feita pelo deputado Sávio Souza Cruz. A presidência determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual Nelson Ferreira Leite. Após homenagem póstuma, a deputada Beatriz Serqueira, 1ª secretária ad-hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados a proposta de emenda à Constituição nº 63 de 2020. Os projetos de leis nº 2.214, 2.216 de 2020. Os requerimentos nº 6.459, 6.460, 6.472, 6.477, 6.479 a 6.482 e 6.484 de 2020. Os requerimentos ordinários nº 915, 916 e 918 de 2020. E comunicações das comissões de meio ambiente e de segurança pública e do deputado Sábio Souza Cruz. Proferem discursos os deputados Carlos Pimenta e Vigílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 6.472 a 6.475, 6.477, 6.480, 6.482, 6.484 de 2020. Informa que foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário do Legislativo de 21 de março, os requerimentos nº 6.317, 6.318, 6.378, 6.430 a 6.432, 6.440, 6.450, 6.453, 6.457. 6.461, 6.462, 6.470 de 2020. Da ciência, das comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Meio Ambiente e de Segurança Pública e deferem, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários nº 916, 918 e 915 de 2020. Isto posto, o presidente verifica de plano a inexistência do coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputada Leninha, pela disponibilidade em fazer a leitura da ata. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. Senhora, não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos usando hoje, presidente, esse tempo aqui e aqui na tribuna, justamente para a gente mostrar em satisfação hoje que tem esse... Nós temos um Brasil, senhor presidente, que é brincadeira. Tudo nesse Brasil vai para sacanagem, vamos levar no popular. Falo para a vossa excelência a primeira coisa. Nós temos hoje um fundo partidário, senhor presidente. Um fundo partidário aonde que esse fundo partidário foi colocado para não existir ou para igualar todos os gastos na campanha. E, vossa excelência, eu tenho certeza que, vossa excelência, todos que estão aí acompanhando ainda não viram o fundo partidário. O Brasil falou de fundo partidário, falou que vai liberar o recurso para fazer a campanha, vai igualar a eleição, proibiu a ajuda de empresas e a iniciativa privada. Mas o que acontece, senhor presidente? Nenhum prefeito, nenhum vereador ainda viu um fundo. Não tem um prefeito. Eu fiz uma pesquisa num grupo de WhatsApp que tenho com vários prefeitos. Perguntei quem que já recebeu o fundo partidário aí para fazer campanha. Eu, particularmente, sou contra, presidente. Sempre fui contra o dinheiro público em campanha pública. Mas já que existe, senhor presidente, que seja repassado com seriedade. Então, ninguém recebeu. Não existe um prefeito. Não existe um vereador que tenha recebido um centavo até então, senhor presidente. Isso aí, aí a gente faz. É o Brasil do faz de conta. É o Brasil que a gente tem que mudar. É o Brasil. Se existe um fundo partidário, esse dinheiro já era para estar na conta e sendo fiscalizado pela justiça eleitoral na conta de cada prefeitura, de cada prefeito, de cada candidato a prefeito, para não ter o caixa dois, para a pessoa fazer política com dignidade, com seriedade. Repito mais uma vez, sou contra, presidente. Mas já que existe, vamos levar e vamos deixar bem claro, já que existe, esse recurso tem que ser repassado. Outra coisa. Nós agora vimos o seguinte. Quem vai indicar o recurso é a Câmara Federal, é os deputados federais, porque o deputado federal, a bancada federal é que tem direito a indicar, porque é o tempo, eles só recebem esse recurso, o partido que tem deputado federal. Então, para quem vale deputado estadual? Para continuar sendo um bero despachante de luxo. Vai continuar sendo um cabe eleitoral de deputado federal. Ou a gente vai, e aí eu vou iniciar um movimento no Brasil. Vamos acabar com esse fundo partidário, já que está nessa farra toda que está aí, e só os dirigentes de partidos estão com ele. Ou vai acabar, ou vamos fazer a divisão igualitária. O deputado estadual, nós vamos fazer um movimento nacional, também tem que ter a condição na indicação desse recurso, senhor presidente. O senador tem que ter a indicação desse recurso. Não pode deixar, único e exclusivamente, o deputado federal. Aí fica muito fácil. O deputado federal, que está hoje com o mandato, não vai ter aquela disputa no futuro com outro. Por quê? Porque ele já está fazendo os cabos eleitorais. Eu, particularmente, presidente, eu sempre falei isso aqui na Assembleia. Eu sou contrário à eleição de dois em dois anos. Ou a gente muda e começa a unificar as eleições, votando de presidente da República até vereador, ou nós vamos continuar na farra. É partido político que está recebendo dinheiro. É a justiça eleitoral que está recebendo dinheiro. É esse que está recebendo, é aquele que está recebendo. E quem vai lá no mesário vai estar indo de graça, sem nada. Vai ter que passar, vai dar um dia. Vai ser cidadão, vai ter um dia. O juiz não é. O candidato não é. Ninguém é. Todo mundo está levando dinheiro público aí para fazer a campanha, ou para fiscalizar, ou para fazer a urna. Mas o mesário, ele fica lá sozinho, se eu perguntei, que ele vai e não recebe nada. Nem o lanche recebe o mesário. Por quê? Está fazendo just. A rede de televisão é horário gratuito, já foi no passado. Hoje eles recebem, recebem. A internet está impulsionando lá, recebe. É a indústria da eleição nesse país. E uma indústria das eleições que nós temos que colocar e começar a pensar. Mas o pensamento de hoje é só um. Aonde está o fundo partidário que nenhum prefeito recebeu ainda? Aonde está o fundo partidário que nenhum vereador recebeu ainda para fazer campanha, para comprar o seu material, para fazer o seu santinho? Como é que estão fazendo esse santinho hoje? Já imaginou? Como é que está fazendo o citruco que está nos carros? Como é que estão fazendo, senhor presidente? Com qual dinheiro? É um incentivo de novo? Por caixa dois? Será que é isso? Por quê? O prefeito não recebeu o fundo partidário. Eu não tenho um prefeito, senhor presidente, que eu tive a oportunidade de conversar e que falou Alencar, eu já recebi. Eu sou do partido do PDT, do PSDB, do PFL, do PT, do novo ou daquele ou daquilo outro. Eu já recebi. Ninguém recebeu, senhor presidente. Agora, aonde está esse dinheiro? Aonde vai ser aplicado esse dinheiro? Como é que vai ser distribuído esse dinheiro, senhor presidente? Eu fico, eu fico, tem hora que fico o boquinho aberto. Eu tenho hora que eu fico olhando, senhor presidente, e pensando o seguinte, cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro do fundo partidário? Se alguém aqui puder me responder, eu vou ficar feliz para saber que estão aplicando e estão fiscalizando. Aonde estão esses recursos, senhor presidente? Tenho, estou falando e inicio uma campanha nacional com todos os 1.059 deputados estaduais. 1.059 deputados estaduais nesse Brasil inteiro que nós queremos, na justiça eleitoral, ter a condição de fiscalizar onde está sendo esse dinheiro e principalmente da indicação dos mesmos. Não pode deixar só os 523 deputados a nível de Brasília ficar colocando isso, não. Ah, é, eu vou indicar para fulano, para beltrano, para ciclano, porque eu tenho um cabo eleitoral ali, eu tenho aquilo. Se o prefeito trabalhar comigo, ele vai ter o dinheirinho para a campanha dele, que até hoje não recebeu, mas ele vai ter o dinheiro. Mas se não trabalhar, não vai. Por isso que eu lembro mais uma vez, partido político é instituição falida, mas estão tentando recuperar um dinheiro. dinheiro, mas o dinheiro só dos deputados. Deputado federal, para quem não sabe, minha gente, que escuta hoje e está acompanhando essa sessão de hoje, deputado federal que está mostrando aonde vai e aonde vai ser colocado. Porque o próprio presidente do partido lá fica assim, gente, eu não posso fazer isso não, porque não posso dividir isso aqui não, porque senão eu vou perder o deputado federal. E é ele que conta o tempo de televisão do meu partido. e ele que conta o fundo eleitoral que vem para o meu partido, o dinheiro que vai gastar nas campanhas. E nessas campanhas, senhor presidente, até hoje não vejo nada. Sempre falei aqui na Assembleia, e vou repetir mais uma vez, sou contra dinheiro público em campanha de deputado, de prefeito, de senador, de deputado federal, deputado estadual, de próprio governador. Sou contrário a isso. Eu acho que nós vamos chegar a uma hora que nós vamos ter um Brasil que vai ser, vamos ter as eleições aonde nós vamos discutir ideias. Não é a contratação. Desse, daquele ou daquele outro. Cabe eleitoral, não. Fica aqui, senhor presidente, o meu protesto mais uma vez e perguntando à justiça eleitoral aonde está o dinheiro que foi disponibilizado para os prefeitos fazerem as campanhas, para ter uma igualidade, para ter todos iguais. Ninguém pode gastar mais que o outro, mas nós estamos vendo que uns vão gastar mais que o outro, porque o fundo partidário, senhor presidente, não chegou e os caras estão metendo a mão no bolso e colocando. Agora, aonde está vindo esse dinheiro? Será que vai ter uma fiscalização? Tem que ter, senhor presidente. Eu, em céu aqui, lembrando mais uma vez, temos que unificar as eleições. Temos que acabar com a eleição de dois anos. Nós perdemos uma grande oportunidade agora. Nós vamos ter uma abstenção muito grande, porque você vai poder estar de febre na parte da manhã, você fala assim, eu não preciso ir votar, você está mal, está indisposto na presidência, você não precisa, vai colocar no papel. Eu não vou votar porque eu estou com Covid. Estou aqui, e aí eu não posso votar. Agora, o que acontece? Nós vamos ter uma abstenção grande. uma abstenção poderia ser evitado se a gente tivesse prorrogado ou igualado os mandatos em 2020. Não precisava ter eleição esse ano, senhor presidente. Não precisava ter eleição esse ano. Nós poderíamos muito, muito, muito economizar esse dinheiro que está aí, que ainda não foi dado para os prefeitos, que ninguém sabe onde que está. Ninguém sabe onde que está. Mas nós poderíamos ter economizado esse recurso e feito uma eleição geral. Daqui a dois anos, ou no próprio ano que vem, antecipava uma e ediava a outra e feito uma mudança. Mas o pessoal da Justiça Eleitoral foram os primeiros a falar, não, nós não podemos. Nós não podemos, porque o juiz vai ter que receber o dinheirinho dele para ser o ordenador lá da fiscalização. Quanto vão gastar? Quanto o povo brasileiro vai gastar com o fundo eleitoral, que não apareceu até hoje, que vai gastar com publicidade na televisão, horário da televisão? Quanto vamos gastar com o dinheiro do judiciário, senhor presidente? É muita coisa. E aí a gente fica, será que vale a pena? Você que me assiste agora, vale a pena sair de casa para votar? É importante votar. Temos que votar. Porque olha aqui, só vamos levar as nossas ideias porque quando nós tivermos uma mudança geral. Um abraço para você, presidente. Muito obrigado. Deixa eu colocar a minha máscara, presidente. O senhor é o tal da máscara, né? Olha que máscara bonita. E não é ilegal não, viu, presidente? Todo partido pode usar, porque o pessoal que trabalha pode usar a máscara do PDT e sem dúvida nenhuma aqui da tribuna a gente pode falar. Você que está trabalhando nas eleições, que está saindo para a rua, use a sua máscara também, que foi projeto dessa casa e o primeiro projeto que foi aprovado no Brasil do deputado Sandoval, em casa de Vera Júnior. PDT, viu, presidente? PDT é 12. Olha como é que são as coisas, né, presidente? Não pode fazer propaganda, não. Mas eu aqui na tribuna eu posso falar que eu sou PDT, que eu sou 12, posso fazer o que for. Isso é brincadeira, não é não? Não é brincadeira um Brasil desse? Que Brasil que é esse, senhor presidente? Um Brasil que... que a TV que eu criei, nós podemos fazer a propaganda eleitoral, nós podemos falar, nós podemos falar dos nossos candidatos, mas nós podemos cobrar também. Está na hora, está na hora de começar a mudar esse país. Está mudando as eleições, vamos fazer uma mudança muito grande, mas a grande mudança seria se a gente tivesse conseguido unificar as eleições e fazer ela de presidente da República a vereador com um custo só, sem gastar o dinheiro, que não apareceu até hoje, que os prefeitos estão esperando, que os vereadores estão esperando, justamente para fazer o material e começar a trabalhar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alencar. Me parece que V. Exª voltou revigorado, inspirado, depois desse fim de semana e desse feriado. Forte abraço a V. Exª. Convido agora a deputada Laura Serrano para fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Eu queria aproveitar a fala do deputado que me antecedeu apenas para poder esclarecer alguns pontos em relação ao posicionamento e atuação do Partido Novo. O Partido Novo é contra a utilização de qualquer recurso público para a realização de campanhas eleitorais. Então, o Novo não utiliza recursos nem do fundo partidário, nem do fundo eleitoral nas suas campanhas. Só para deixar claro esse ponto, senhor presidente, que eu acho importante. Mas hoje a minha fala é sobre outro assunto, um assunto que me deixa muito feliz, que é a gente poder falar sobre as nossas crianças. Então, a gente comemorou agora na segunda-feira o Dia das Crianças. Uma das prioridades do meu mandato que faz parte dos nossos compromissos é justamente a priorização dos direitos das crianças. E por que isso? Porque ao priorizar o direito das crianças, na verdade, o que a gente está fazendo é uma política voltada para as transformações estruturais que a gente precisa na sociedade, que tem uma visão de longo prazo e principalmente que visa a igualdade de oportunidades. É super importante, a gente sempre coloca a necessidade de reconhecer os esforços e os resultados de quem conhece e consegue atingir melhores resultados. Esse é o processo meritocrático. Mas para que a meritocracia funcione da sua forma plena, é fundamental que a gente tenha igualdade de oportunidades. É fundamental que todas as nossas crianças em Minas independentemente de classe social possam ter uma educação básica de qualidade, possam acessar a educação básica de qualidade. E aqui eu quero citar o Prêmio Nobel de Economia, o professor James Heckman, professor da Universidade de Harvard, que atuou durante toda a sua vida de estudos com pesquisas científicas voltadas para a primeira infância. Ou seja, para os nossos pequenininhos de zero a seis anos de idade, que estão na educação infantil, que inclusive a educação infantil é uma competência pela constituição dos municípios, é uma competência municipal, e aí eu venho fazer esse pedido de atenção. Esse ano a gente tem eleições municipais e é fundamental que a gente compreenda que são os nossos representantes nos municípios que vão ser responsáveis pela educação infantil, pela educação das nossas crianças de zero a seis anos, e que esse investimento, como foi comprovado cientificamente pelo professor James Heckman, mais uma vez Nobel de Economia da Universidade de Harvard, demonstra que o investimento mais eficiente que a gente pode realizar, se a gente for avaliar as fases da vida de um indivíduo, é justamente na primeira infância. E esse investimento na primeira infância, ele vai gerar os melhores e maiores retornos, não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade. Então, aqui ele cita alguns dos motivos, por que que esse investimento na primeira infância é tão eficiente, é tão benéfico para a população, para as crianças e para a sociedade como um todo. Então, esses resultados decorrem que da facilidade de se estimular crianças de zero a seis anos a desenvolverem habilidades cognitivas, a gente sabe que a formação do cérebro, inclusive a multiplicação das conexões neuronais, ela ocorre de forma muito acelerada e complexa nesses primeiros anos de vida. Então, quanto mais a gente estimula o desenvolvimento das crianças, maior a capacidade cognitiva desse indivíduo, maior a capacidade de desenvolver seu pleno potencial. É também nessa fase que é mais fácil de ter esse desenvolvimento intra e interpessoal de habilidades como atenção, autocontrole, cooperação, cidadania, todos esses são pontos fundamentais. E aí, mais uma vez, eu venho reforçar como é importante que nós e que a política olhe com carinho, com cuidado, que eu sei que já vem sendo feito, mas que a gente tem essa atenção e esse foco nas nossas crianças e nessa visão de longo prazo, na igualdade de oportunidades. É isso que transforma a sociedade de forma real, sem ser apenas uma solução paliativa. A gente consegue, com isso, construir soluções duradouras e verdadeiras. E aí, eu queria dizer alguns pontos. Apesar da gente ter números muito bons voltados para a primeira infância, a gente tem ainda alguns desafios muito grandes. E um deles, eu venho citar aqui, por exemplo, os dados de mortalidade infantil segundo o IBGE. em 2017, que são os dados mais recentes, no Brasil, a gente tem uma taxa de mortalidade infantil de 12,8 mortes de crianças menores de um ano de idade a cada mil nascidos vivos. O Brasil está ocupando a posição 107 no ranking de países de acordo com a Organização das Nações Unidas. Isso, gente, é muito triste e muito, muito relacionado com a nossa falta de saneamento básico. é fundamental e importantíssimo que a gente foque nas políticas estruturais voltadas para o saneamento básico. O saneamento básico, investir em saneamento básico é o investimento mais eficiente que a gente pode ter em saúde. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, comprova que cada um real que a gente investe em saneamento básico, a gente pode economizar até quatro reais em saúde pública. Ou seja, se uma das prioridades do poder público é a saúde, é fundamental que a gente invista em saneamento. Esse tem que ser um foco importantíssimo. Infelizmente, hoje, no Brasil, a gente tem números de cobertura de saneamento básico que são comparáveis à Idade Média na Europa. Então, a gente precisa, de fato, focar no saneamento básico, na universalização do abastecimento de água, do esgotamento sanitário. Em Minas, hoje, a gente tem 80% da população com cobertura de abastecimento de água, 60% com coleta de esgoto, só 40% com tratamento de esgoto. Então, é fundamental que os prestadores de serviço possam atuar de forma cada vez mais eficiente e abranger maior contingente populacional e maior território para que a gente tenha melhores serviços prestados para a população como um todo e que, inclusive, tenho certeza, porque é o que as evidências científicas mostram, de redução na mortalidade infantil. Mas, apesar desses grandes desafios que a gente tem, que a gente, claro, não pode perder o foco deles de forma nenhuma, até porque a Assembleia Legislativa de Minas, o Parlamento, ele faz parte dessa solução, de propor essas soluções, de trazer o protagonismo para essas soluções. Eu queria citar um outro dado aqui muito bom, muito interessante, uma conquista muito grande de Minas. O IMAP, não sei se todos conhecem, é o Índice Município Amigo da Primeira Infância. Esse indicador, ele é subdividido em alguns números, em algumas categorias. Então, a gente tem no Índice IMAP, que é o Índice Município da Primeira Infância, o indicador de saúde, de nutrição, de cuidado responsivo, de aprendizagem inicial, de segurança e proteção. E o IMAP, ele mede, tanto nos municípios quanto nos estados, aqueles que possuem um contexto mais favorável para o desenvolvimento da primeira infância. E eu fico muito feliz de dizer aqui que Minas Gerais está no segundo lugar no ranking nacional do IMAP. E está atrás apenas do Distrito Federal. Lembrando que Minas Gerais tem proporções territoriais e populacionais bem maiores. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. E uma coisa muito bacana é que o indicador referente à aprendizagem inicial é um dos destaques aqui em Minas. Então, é fundamental que a gente continue com essas boas políticas públicas de melhoria da aprendizagem dos nossos alunos, de desenvolvimento do pleno potencial. E aí, o investimento na primeira infância é fundamental porque esse desenvolvimento das capacidades cognitivas, das habilidades sociais vai ser crucial para que esse adulto, para que essa criança quando cresça e seja um adulto possa desenvolver seu pleno potencial, possa ser capaz de sonhar e realizar os seus sonhos. É isso que eu busco a todo dia com a minha atividade parlamentar e sei que é o foco também de muitos dos colegas deputados que estão acompanhando aqui hoje. E, se a gente fala de educação e fala de aprendizagem, é claro que a gente não pode deixar de falar e de agradecer os nossos professores. Amanhã é comemorado o dia do professor, dia 15 de outubro. Como eu sempre gosto de citar, eu estudei a minha vida inteira em escolas públicas aqui no Brasil e, assim, fico extremamente grata de como que a educação transformou a minha vida e como eu tenho certeza que a educação pode transformar a vida de outras crianças, de outros jovens. É através da educação que a gente vai trazer as mudanças que a gente precisa para melhor na nossa sociedade e a educação não existe sem os professores. Então, eu venho aqui fazer o meu agradecimento, o nosso agradecimento a todos os professores. Na rede pública estadual, hoje, a gente tem cerca de 170 mil professores atuando na educação básica. Nós temos também professores da rede privada de ensino. A todos, todos os professores, meu muito obrigada. Eu sei que todos têm passado por um período muito desafiador e muito difícil durante essa pandemia. Os professores tiveram que se reinventar, criar novas formas de dar aula, criar novas formas de conseguir essa conexão de ensino-aprendizagem, que é tão fundamental para a gente poder desenvolver aí o pleno potencial das nossas crianças, para a gente poder fazer esse investimento tão importante na primeira infância. E, mais uma vez, agradeço. Sei que é um desafio muito grande. Os nossos professores têm conseguido trazer resultados importantes, mesmo numa situação tão desafiadora, e a gente consegue perceber todo o carinho, todo o cuidado, toda a dedicação de uma vida voltada para a educação. e, mais uma vez, o que eu digo é a profissão que merece todo o nosso respeito, todo o nosso agradecimento e espero que, ao realizar um Estado de forma mais focada nas políticas públicas e naqueles serviços mais essenciais para a população, que são educação, saúde e segurança, a gente possa, cada vez mais, aplicar os recursos para a valorização dos nossos professores, quem sabe, continuando com as políticas de austeridade que são importantes, mas, mais do que isso, as políticas de eficiência, de um foco de aplicação dos recursos naquilo que são as prioridades do cidadão, educação, saúde e segurança, eu espero que a gente possa, futuramente, pensar até numa remuneração variável para os nossos professores, para aqueles que tiverem os melhores desempenhos em termos de aprendizagem dos seus alunos, ou seja, onde a gente consiga ter valorização dos professores que tiverem aí alunos com resultados muito bons no IDEB, no PROEB, no PROALFA, que são as avaliações, que são aquelas avaliações que medem a aprendizagem dos nossos alunos em português, em matemática, para que a gente consiga, então, ter cada vez mais uma melhor qualidade da educação básica e a qualidade da educação básica, ela é medida pelo quanto o aluno aprende e, sem dúvida, que o professor, que os diretores, que os gestores escolares são fundamentais para essa aprendizagem. O processo é de ensino-aprendizagem, sem o professor, essa aprendizagem é muito dificultada, então, é fundamental que a gente valorize cada vez mais e hoje eu venho aqui trazer o meu reconhecimento, o meu agradecimento a todos os professores e aproveito para já dar os parabéns pela data de amanhã. é isso, muito obrigada, senhor presidente, e feliz dia das crianças e feliz dia dos professores para todos. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Convido agora o deputado Sargento Rodrigues para fazer uso da palavra. Na sua ausência, convido o deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, presidente Carlos. Boa tarde. Estou chegando bem daí com a audição, presidente? Desculpa, não entendi. A audição está boa porque eu estou num local pouco adequado. Não, agora sim, lhe ouvimos muito bem. Muito obrigado, presidente. Senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Hoje, 14 de outubro, estamos comemorando exatamente os 100 anos da passagem do Realberto pelo Brasil, que esteve também em Minas Gerais. Foi nesse dia, 14 de outubro, que o Realberto que nos visitava, o soberano que visitava uma capital republicana, recebeu o título de cidadão honorário do Brasil, recebeu o título de Marechal das Forças Armadas Brasileiras, e lançou a ideia da comemoração do Dia da Criança. O Dia da Criança, comemorado pela primeira vez em 1924, porque caiu no domingo, o dia 12 caiu no domingo, o dia 14 foi uma ideia que trouxe aqui o rei da Bélgica para que pela primeira vez no Brasil houve uma festa da criança onde o rei participou junto com o presidente da República, também militar no Brasil, mas eleito pelo voto direto, o Marechal Hermes da Força. Falo isso, senhor presidente, porque nós tivemos recentemente o lançamento da Frente Parlamentar Minas-China. Foi um êxito. Nós tivemos uma solidariedade importante e eu lembro agora da importância de fazermos também, já estou, já apresentei o requerimento nesse sentido, de criar a Frente Parlamentar Brasil Luxemburgo. Porque quando o rei Alberto esteve aqui, ele era rei da Bélgica, mas na época a Bélgica incluía também os países baixos do Chiburgo. Na época do Penelux ainda, falava-se durante o século passado, durante uma época, referia-se a Penelux. E ele trouxe aqui dentro de um embate muito forte, importante na época, que havia uma discussão sobre o que fazer com o minério de Minas Gerais. Se nós deveríamos ser fortes exportadores de minério, se deveríamos investir na agregação de valor aqui em Minas mesmo, e criar aqui uma forte indústria cirúrgica. Foi nesse contexto que o então presidente do Estado, presidente do Estado, Arthur Bernat, convidou o rei da Bélgica a visitar Minas Gerais, onde ele trouxe, além do trem maravilhoso de locomotiva e o trem de passageiro que foi fazendo a ligação Rio Minas, trouxe os cises negros que até hoje são símbolos do Palácio da Liberdade aqui, ele trouxe sobretudo a companhia siderúrgica belg-mineira. Foi um passo que ele deu no sentido de desempatar a disputa que havia entre o governo de Minas e Arthur Bernat com o governo federal Hermes da Fonseca, que queria que nós fôssemos um forte exportador de menino de ferro, o que veio a ser depois confirmado com a criação da Vota do Rio Doce. Ou seja, são duas vocações que têm que ser lembradas e eu insisto, portanto, ao lembrar esse centenário da data de hoje, 14 de outubro, a importância de fazermos tal como foi o lançamento da Frente Parlamentar Minas-China, outras frentes parlamentares. A frente seria Minas-Luxemburgo, que é a sede da Belga-Mineira, o país-Luxemburgo, é uma empresa luxemburguês, que é a sede também do Banco Central de algumas agências importantes financeiras da Europa. Luxemburgo até hoje tem uma importância crucial nos financiamentos internacionais e o Brasil e sobretudo Minas-Gerais, que é da nossa alçada, não podemos perder de vista essas oportunidades. Eu faço aqui esse registro importante da vinda desse monarca jovem, progressista, da Bélgica, que representando também no Luxemburgo ao Brasil e que tanto marcou a nossa vida na nossa capital. Foi em função da vinda do Zé Alberto aqui a Belo Horizonte, que foi concluída a Avenida do Contorno, foi construída a Praça da Liberdade, era uma praça apenas no papel, não tinha o formato de uma praça majestosa que tem hoje, mas sobretudo teve uma importância econômica. E esse simbolismo de conceder um título de cidadão honorário do país a um dirigente de um Estado estrangeiro, com mais razão ainda teria para nós aqui da Assembleia fazermos e aproveitando essa ideia de criar as frentes parlamentares, Minas, em algum país ou futuramente pode ser até algum Estado, algum Estado de um país federado, seja da Alemanha, da Rússia, dos Estados Unidos ou alguma outra federação, poderíamos criar até frentes parlamentares voltadas para o Estado, mas todas elas, seu presidente, voltadas, como foi a cem anos, a ideia do desenvolvimento, uma ideia de não só da amizade, não só da aproximação cultural, mas sobretudo da aproximação econômica. Não que a vida do Real Bento não teve nesse centenário algumas importâncias que podem ser registradas. Por exemplo, a criação, mesmo que apenas no papel da primeira universidade brasileira, que foi no papel, como disse, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época a Universidade do Brasil, foi também para que pudesse entregue um título que o próprio Real Bento trouxe com o nome do seu pai, uma medalha e foi entregue ao reitor. Mesmo sabendo que essa universidade só ganhou o corpo real, mais de dez anos depois, é a primeira universidade, a primeira universidade que teve funcionamento contínuo até hoje, é a Universidade Federal de Minas Gerais. Sem dúvida nenhuma, a universidade decana do nosso sistema universitário aqui no Brasil, a Universidade Federal de Minas e não a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi uma criação simbólica, mas não deixou de ser uma contribuição também desse importante visita que se completa esses cem anos. Hoje, talvez a data mais importante do período inteiro que ele passou no Brasil tenha sido o 14 de outubro, que foi o dia da solenidade máxima, que ele lembrou das crianças, de criar no Brasil uma data para as crianças, a festa das crianças, que a primeira vez foi comemorada aqui, como eu disse, foi no dia 14 de outubro. Então, eu faço aqui um registro histórico, mas é um registro muito atual. Eu falo de história dos 100 anos desse ano um pouco mágico para nós aqui em Minas Gerais, para nós aqui em Belo Horizonte, quero lembrar também que foi um ano que o vereador, depois deputado federal e depois governador do estado, Noraldino de Lima, lançou a ideia vitoriosa de criar o descanso semanal dominical. Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades a criar em 1920 a ideia do descanso semanal para todas as categorias, para todas as pessoas. O descanso semanal era apenas um costume vinculado à religião, mas não era uma prática e muitas categorias profissionais tinham apenas a meia, um período, geralmente domingo à tarde, depois do almoço dava-se folga para as pessoas e por essa iniciativa do então vereador Noraldino de Lima, depois transformado em lei em nossa capital, foi criado o discurso semanal e isso é atual, atualíssimo, quando nós vemos os direitos dos trabalhadores sendo perseguidos, sendo liquidados, muitos deles. Mas eu digo tudo isso para reforçar a ideia da retomada do investimento, das relações internacionais visando a atração do investimento para cá, mas investimentos calcados, não na liquidação de direitos, mas na atração que o país tem, que Minas tem, pela pujança dos seus recursos naturais, de seus trabalhadores, de sua gente e do seu potencial de desenvolvimento. e esse é o caminho que enfatizo aqui. Eu encerrar, senhor presidente, portanto, fazendo essa saudação aqui ao centenário da vida do Realberto ao nosso estado e ao nosso país, mas permaneceu um longo tempo, mas o dia, o ápice, foi o 14 de outubro, o dia da entrega do título de cidadão do Brasil a esse ilustre visitante e que ele nos retribuiu por criação da data da criança no Brasil, é que eu faço questão de também lembrar que nós já temos uma subscrição já feita, um requerimento pronto, que outros parlamentares poderão aderir para a criação da Frente Parlamentar Minas-Luxemburgo, que poderia ser estendido também, talvez até numa lembrança do passado de estender a Bélgica e aos Países Baixos, a Holanda e os demais países, talvez fazer uma frente parlamentar única representando esse antigo Penelux, que era a unidade supranacional que havia, mas enfatizo muito a busca das parcerias para a retomada do investimento e o crescimento econômico, que é um caminho saudável para sairmos da nossa crise fiscal e para superarmos a crise econômica que fatalmente vai se aprofundar depois da crise e da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Portanto, presidente, fica aqui o meu registro dessa importante data e o meu pedido para que tão logo seja possível nós possamos fazer um lançamento também dessa frente que espera ser seguida por outras frentes multinacionais, polinacionais ou binacionais que seriam interessantes e adequadas para estreitar os laços de Minas Gerais com nações amigas e Estados amigos. é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, deputado Vigílio Guimarães. Aproveito para deixar aqui o nosso sincero abraço à Vossa Excelência. Agora eu convido o deputado professor Irineu para fazer uso da palavra. Deputado professor Irineu, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. São abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei complementar 41-2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuído às comissões de justiça, de desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira para aparecer, em razão da natureza da matéria. nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A presidência, tendo em vista a desanexação do projeto de lei 2.199-2020 da deputada Ione Pinheiro, do projeto de lei 285-2019 do deputado Arles Santiago, em caminho ao projeto de lei 2.199-2020 às comissões de justiça, de segurança pública e de desenvolvimento econômico para aparecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Comissão especial para emitir e aparecer sobre a indicação número 12 de 2020 do deputado Antônio Claret de Oliveira Júnior, para o cargo de diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a ARSAI. Mensagem número 72 de 2020. Pelo bloco Minas tem história, efetivo, o deputado Inácio Franco e também o deputado Zé Reis, com a suplência de Carlos Pimenta e Charles Santos. Pelo bloco Liberdade e Progresso, efetivo, deputado Dorgal Andrada, tendo como suplente o deputado Oswaldo Lopes. Pelo bloco Sou Minas Gerais, efetivo, deputada Laura Serrano, tendo como suplente o deputado Guilherme da Cunha. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo, deputado Marquinho Lemos, tendo como suplente deputado doutor Jean Freire. Designo as comissões. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 6489-2020 da Comissão de Segurança Pública e 6496 da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Educação e do Trabalho, reuniões extraordinárias de 13 de 10 de 2020. Ciente, Publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 15 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.